Galera sejam bem vindos eu sou o Duarte e bora lá para mais uma jogada multiplayer com Mad Underline Fox 02 então galera já fica à vontade para se inscrever no canal deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Bom galera é o seguinte dessa vez o Mad Fox ele vai jogar mais uma partida aqui no Quad Infinite Warfare ele vai pegar o Nuke usando a arma NV4 então ele vai matar 25 inimigos sem morrer então aproveita aí para acompanhar essa partida e é o seguinte galera a gente vai postar os vídeos também do novo Call of Duty que vai sair que é o World War 2 então já fica preparado aí para acompanhar a conquista dos troféus e também é todo procedimento aí das jogadas online bom eu vou deixar essa partida aqui para vocês e galera eu agradeço a todos meus amigos desde já fiquem com Deus podem contar comigo e a nós sempre mais Força de lead! Força de lead! Força de lead! Inimigos armados. Triangulando posições. Vant perdido. Repito, Vant sem sinal. Vant avançado funcionando. Vant avançado funcionando. Vant avançado. Vant chegando na sua posição Coordenadas recebidas, 5 segundos Enemy USB in your facility Entendido, iniciado o sobrevoo Friendly drone support is active Disparando, disparando Your heart was there, keep it up Your warden's on standby Alloy monster on the field Vant avançado na hour Advance, you ain't been ready Copiado, atacando Entendido, aviso, ataque desatomizador avançado Ataque desatomizador avançado Climbing drone support, we got you Disparando, disparando Disparando Proper good job, well done Disparando, shall we use the word Afinal Disparando Fin Disparando 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 Obrigado.